Eu sou feliz Jesus é meu amigo E me dá proteção Por isso eu sou feliz E canto essa canção Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo Eu sou feliz porque Ele é meu amigo Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo Eu sou feliz porque Ele é meu amigo Eu quero ler histórias que falem de Jesus Me conhecer assim a cada dia mais Me conversar com Ele, abrir meu coração Por isso eu sou feliz e canto essa canção Lá, 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 lá La 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 Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo Eu sou feliz porque Ele é meu amigo Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo Eu sou feliz porque Ele é meu amigo Quero ficar tranquilo se tudo aqui tremer Não vou me preocupar se o vento balançar Jesus é meu amigo e me dá proteção Por isso eu sou feliz e canto essa canção Lá, 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 lá Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo Eu sou feliz porque Ele é meu amigo Eu sou feliz porque Jesus é muito bom comigo Eu sou feliz porque Ele é meu amigo Eu quero ler histórias que falem de Jesus E conhecê-lo assim a cada dia mais E conversar com Ele abre meu coração Por isso eu sou feliz e canto essa canção La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ei! Grande mostarda de fé Existe amor aqui querendo viver Todos os dias tenho que matar A imoralidade dentro de mim De mim Morre velho homem, morre velho homem Morre velho homem, morre velho homem Morre velho homem, morre velho homem Morre velho homem, morre aqui dentro de mim Morre aqui dentro de mim Morre velho homem, morre homem Se inscreva no canal. Espírito, me ajude a ouvir. Me ajude a filtrar meu dizer. Me ajude a filtrar meu olhar. Me ajude a voltar a vencer. Existe amor no meu coração. Existe esperança em mim. Eu quero despertar pra viver. Eu quero teu cuidado por mim. Um grão de mostarda de fé. Um grão de mostarda de fé. Um grão de mostarda de fé. Morre velho homem, morre velho homem. Morre velho homem, morre velho homem. Morre velho homem, morre aqui dentro de mim. Morre aqui dentro de mim. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal